Rejeição da Rede ABC Antes de ser escolhida pela NBC, a série foi rejetada pela Rede ABC, que achou o conceito estranho, e não acreditou que a série fosse bem-sucedida múltiplos títulos para episódios. Os episódios de Seinfeld frequentemente tinham vários títulos em consideração antes de serem escolhidos os definitivos. Os títulos muitas vezes, refletiam detalhes sutis dos enredos referência ao número 239. O número 239 aparece de forma recorrente na série. Por exemplo, o apartamento de George Costanza era o número 239, e também é o número de voo do avião, que caiu no episódio T-Marine Biologista.